Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando pra atualizar informações do Internacional. E nesse vídeo eu quero te falar sobre a negociação que garantiu o zagueiro Vitão até a metade de 2024 no Internacional. Vitão, inclusive, pode chegar de forma livre ao Internacional no ano que vem. Quero falar também, gente, sobre meias que estão sendo procurados no mercado. O Interforte na janela de julho, tentando incrementar a qualidade pro time do Mano Menezes, que neste momento trabalha no CT do Parque Gigante em busca da melhor forma física. E teve até um susto ontem com o Pedro Henrique. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Então, e nesse vídeo eu quero começar falando de dentro do campo e depois a gente vai, né, pras negociações do Colorado. Afinal, né, o Inter se prepara, né, pra encarar o Curitiba lá no dia 22, parada FIFA, ainda sete dias. Ou melhor, seis dias agora de treinos, né, o Inter intercalando entre atividades com um turno e dois turnos. Ontem o Colorado treinou de manhã e de tarde, nessa sexta-feira, né, acredito que também muito por conta das fortes chuvas, né, espero que estejam todos bem aí do outro lado, o Inter treinará apenas no período da tarde, né, no CT do Parque Gigante, né, colocando um pouquinho, né, da parte física, recuperação técnica de jogadores, né, o Mano junto com sua comissão técnica, né, o Fedato Filho, que é o coordenador de performance, e o Flávio Oliveira, preparador físico, tentando colocar, né, o Internacional nos trilhos. Ontem, durante a atividade, o Pedro Henrique, né, sofreu um choque com o René, né, joelho com joelho, uma cena muito feia, inclusive o Mano terminou, né, a atividade mais cedo por conta deste lance. É, tudo bem, tá, ele botou gelo e tal, aquela coisa não é nada muito mais grave. O Inter que já tem o DM um pouco lotado, né, o Inter que tirou o Gabriel de lá, afinal, tá treinando normalmente, e essa é a boa notícia, né, tá 100% liberado pelo departamento médico, pode ser relacionado pro jogo contra a equipe do Coxa, né, lá no dia 22, né, imagino que não vai começar o jogo, mas estará, né, com a delegação e com possibilidade de entrar em algum momento da partida. É, mas o Inter ainda tem, né, peças que se esperava ter, né, durante a parada FIFA, e que dificilmente, né, estarão treinando, né, nesse período, devem ficar muito mais no departamento médico, departamento de fisiologia, fisioterapia, né, pra tentar colocar, né, tudo no prumo durante esta parada. Eu estou falando aqui do Maurício, né, que teve um problema no ombro, né, no clássico Grenal, lá, lá, faz tempo, né, o Grenal, mas ele não voltou desde então, né, teve um choque com o Kahneman naquela oportunidade e deslocou a clavícula, né, são seis jogos que ele tá fora e ainda não voltou aos treinos. Alguns atrelam isso, né, a possibilidade de venda do Maurício, né, o André Cury deu algumas declarações por aí, né, mas eu, até onde eu sei, não tem nada concreto em relação ao Maurício. A ideia do Inter, inclusive, né, é que o Maurício ficasse até o final do ano, porque o Inter tem um porém em relação a esse jogador. O Inter tem só 50% do passe do atleta, ou seja, numa negociação de 8 milhões de euros, o Inter ficaria com apenas 4, e o Inter quer pelo menos 8, então teria que ser uma negociação de 16 milhões de euros, ou alguém abrir mão da sua parte, o Cruzeiro, ou o próprio Maurício, e o Inter ficar com uma quantidade maior de dinheiro. Afinal, o Colorado orçou lá, né, no seu balancete, 130 milhões de reais em venda de jogadores, o Johnny deve sair também, mas a gente sabe que isso não é suficiente pra que o Colorado, né, consiga bater esta meta. É, Depena também está no departamento médico, o Inter trabalha, né, a questão da lesão muscular na coxa, a previsão inicial é de 3 a 4 semanas, o Inter vai trabalhar muito pra que ele esteja apto no jogo contra o Medellín, né, lá no dia 28, a decisão, né, do Internacional na Copa Libertadores da América. E o Arangues, né, aqui eu não vou nem entrar muito neste tema, né, afinal, o Arangues está fora, né, teve uma nova lesão na coxa direita, o Inter não estipula prazo, ninguém fala nada, né, o Alexandre Ernest trouxe uma informação de que, na visão, né, do que ele tem lá com as fontes, duas semanas é o prazo para o Arangues, eu já não coloco muita expectativa, né, vamos ver como é que se sai o chileno aí em relação a tudo isso. Mas o fato é que o Inter está treinando, ainda não há nenhum esboço de time ideal, aquela coisa toda, mas, né, o Inter se preparando pra sequência que é dura, né, dois jogos fora de casa na volta da Tata FIFA, Curitiba no dia 22 e o América Mineiro lá em Belo Horizonte no dia 25 no final de semana. Não só notícias ruins, tá, no CT do Parque Gigante, afinal, o Internacional ontem anunciou a permanência do zagueiro Vitão, a gente falou bastante sobre isso aqui no canal, então o Vitão ontem assinou de forma de empréstimo ainda, né, um contrato baseado na data FIFA, na normativa da FIFA, data FIFA é o assunto anterior, ele assinou até a metade de 2024. Só que tem um porém nessa brincadeira toda aqui, o Vitão chegou ao Internacional lá em 2022 em cima dessa normativa, né, de jogadores da Ucrânia e da Rússia, né, que tem o conflito acontecendo, que não se sentiram confortáveis, poderiam, né, congelar os contratos e a partir daí jogar em outro clube. O Internacional aproveitou com o Vitão, trouxe o Wanderson, é verdade, mas foi uma negociação aí direto com o Krasnodar, contratou o Depena, mas também foi uma negociação direto com o Dinamo Kiev, e o Vitão não. O Vitão Inter usou da normativa pra trazê-lo pra cá. A negociação não passa pelo Inter, né, a normativa da FIFA é direto entre clube e jogador, né, o jogador comunicou, o Shakhtar, olha, não me sinto confortável ainda pra voltar pra Ucrânia, e quero, né, ficar aqui no Internacional. E assim aconteceu. Vitão assinou, então, até o meio de 2024, vai ficar mais um ano aqui no Internacional. Só que, né, o contrato do Vitão com o Shakhtar encerra na metade de 2024, e como o contrato está congelado, ele encerra, ele vai ficar livre no mercado, a não ser que a FIFA mude lá na frente a sua regra, né, mude alguma questão, o Shakhtar tem uma vitória na justiça, afinal, o Shakhtar já foi atrás, porque perdeu muitos jogadores nessa normativa, só que todas as vezes que o Shakhtar entrou, né, na justiça, acabou perdendo, né, pra FIFA, neste argumento. Então, o Vitão, em janeiro de 2024, estará aqui no Internacional, ele pode assinar um pré-contrato e ficar no Inter, até o tempo que ele quiser, dois, três anos, bom, aí é outros 500. Então, uma vitória muito grande do Inter, né, nessa negociação, o Inter tentou comprar o Vitão do Shakhtar e não conseguiu, o Shakhtar pedia muita grana, e agora, através dessa normativa, ele fica até, pelo menos, a metade de 2024. Fica até o fim desse ano e mais seis meses do ano que vem. E aí, bom, aí são outros 500, né, até lá muita coisa pode mudar, mas é uma boa notícia o Inter ficando com o zagueiro, que até não vem na sua melhor temporada, mas é muito bom o jogador, né, ninguém vai contestar a qualidade do Vitão aqui. Então, é um ótimo atleta, e o Inter fica com um ótimo ativo aí também no clube. Beleza? Mais Ágil antecipa o saldo do FGTS em até 24 horas, dinheiro na conta, de forma rápida, segura e livre de burocracia, né, clicando no link que está na descrição do vídeo, vocês vão ser direcionados para o WhatsApp da Mais Ágil e por lá já conseguem fazer todo o processo, e até menos de 24 horas, em relatos de uma hora, 30 minutos, o dinheiro cai na conta, tá bom? Até 10 saques você pode antecipar com a Mais Ágil, Combinado? Link na descrição, espero que vocês se livrem aí de problemas financeiros com a Mais Ágil. Falando em situações, né, de mercado, o Inter garantiu o Vitão e quer mais reforços. Tenta, né, ainda meio campistas, a situação envolvendo Jorge Carrascal, né, do CSKA colombiano, 25 anos, deu uma esfriada, bastante, o CSKA não libera o jogador, a não ser por venda, mesmo que o Moisés fique por lá, que o Mário Fernandes assine por lá, o Carrascal não é uma possibilidade tão viável assim, mas o Inter segue tentando, né, conversando o canto da sereia, né, no ouvido dos russos para tentar a liberação. Alguns outros nomes estão sendo especulados, né, Martegani, o próprio Rojas, né, que está em vias de ser anunciado pelo Corinthians, teria dado, né, uma quebra aí, nas luvas que ele teria para receber, se falou ontem no Zalazar também, né, o uruguaio do Schalke 04, eu não tenho informação sobre isso, tá? A que eu tinha era sobre o Carrascal, que o Inter estaria tentando, conseguir a confirmação com uma pessoa muito importante do clube, vamos ver agora, né, essa nova onda de notícias sobre meias. O Inter que tenta também, gente, já trouxe aqui para vocês, um zagueiro, um volante, um meia, e um atacante. E o atacante pode ser João Pedro, do Fenerbahçe, né, trouxe essa informação também um pouco mais, mais cedo, né, em outros dias, e o Inter está avançando nas conversas com o clube turco. O Inter quer um empréstimo com opção de compra, né, o Fenerbahçe deve contratar um novo atacante de mais estofo, afinal, o Ener Valencia acabou saindo, né, de lá, e o Bacuay, autor dos dois gols da final na Copa da Turquia, deve ter um protagonismo maior, só que eles querem um outro nome, tá? O João Pedro já não vinha jogando, apesar da ótima temporada que ele fez no futebol italiano. E ele poderia vir para cá, tá? É uma situação que está em andamento, e o Inter pode confirmar aí, nas próximas semanas, esta contratação, beleza? Então não esqueça, um zagueiro, um volante, um meia e um outro atacante, além do Ener, que já foi contratado, beleza? KTO.com, te registra lá, tô dando uma olhada no site da KTO, né, hoje tem eliminatórias da Eurocopa, tem seleções fortíssimas em campo, né, França, Dinamarca, tem também aí, a seleção de, país de Gales, Inglaterra, tem também jogos amistosos internacionais, né, Chile contra a República Dominicana, Colômbia e Iraque, então tem bons jogos para você palpitar e se divertir, na KTO.com, usando o código colar, você ganha 20% de freebet no seu primeiro depósito, e a KTO lançou ontem, né? As KTO, quem faz mais gols em 2023 no Brasileirão? Luiz Soares ou Ener Valencia? Eu já deixei a dica aqui, né, minha aposta é no Ener Valencia, ele faz mais gols que o Soares, mesmo que o Soares já tenha dois gols de vantáforo, vantagem, tá? Então eu tô apostando no nosso equatoriano, beleza? Aquele abraço, não vai embora sem deixar o teu like, sem te inscrever e sem ativar as notificações. A gente se vê! Fui!